MCGG original, da cidade Tiradentes, Zona Leste, favela neguinho, ó, favela neguinho Kit novo, dinheiro no bolso Os moleque, apetite na caça das notas Recalcado, grita no ouvido Mas é na cautela que nós desenrola Ver o progresso caminha tranquilo É no sigilo que a gente conta Deste sete que mal a BM passou na TV A quadrilha que lança Eu só quero é viver feliz Ter tudo que eu quis ver minha coroa bem Considerado aonde chegar Sabendo respeitar sem atrasar ninguém Selva de pedra, SP que fala Então pega a visão através das palavras É o GG que só manda pesado Então vai segurando pra todas quebradas É favela tranquila na madrugada E nós que pilotam os foguetão da NASA Os perrequeiro não entendem nada E as mulheres solteiras quer pular na bala É favela tranquila na madrugada E nós que pilotam os foguetão da NASA Os perrequeiro não entendem nada E os perrequeiros não entendem nada E as mulheres solteiras quer pular na bala MCGG original da cidade Tiradentes Zona Leste Favela neguinho, ó Favela neguinho A interns atrasar ninguém E aí Ander Saberam Se é agora E aí E aí